A gente tá pronto, olha o meu look Olha o do Daniel E a da Maria Então coloca nos comentários Qual que vocês gostaram mais Então bora pro evento? Bora! Indo no parque de eventos É outro caminho Gente nunca fez vídeo lá Deixa eu ver Tem gente vindo do lado Que lindo! Quando a professora pode perguntar É isso que eu não É isso que eu não Qual o nome da professora Da campanha do trabalho Olha aqui Hoje algo me disse Né? Não tem outra porta aí agora Pra perguntar você Vai virar o vídeo Cuidado É É justo Aquelas meninas Aquelas meninas Não tem nem o que olhar Só ficam olhando no celular Não A gente tá com a mesa com o celular Oi Tem um cachorro Flechas Se você quer tentar Ai Eu não sou boa de mim Tem um cachorro Cuidado Vamos pra cá Vamos pra cá Tem lojinha Dois Força coringa Força Ai Ai Quase Não atrapalhe ele Quem vai quer dizer Que vergonha Que vergonha Sorrindo Não consegue Põe ele de novo Vamos ver se ele consegue Vai lá de novo Eles pedem um dia Eles pedem um dia Então agora voltamos A minha pescagem É Obrigada Chamo eles agora Live MBS O Anonymous E eu Live Priscila Eu tô bem vinda Tô bem vinda Obrigada Nós somos aqui no campo Somos Olha lá pessoal Essa livraria fica no centro de Rio Mesa Muita coisa Olha o padrinho Oi galera Estão me filmando? Estão me filmando? Estão me filmando De muito dinheiro antigo É Loja de moedas Figurinha Olha que interação Olha essa Um É Um Quanto Assupor Aonde? Aonde? Aonde que você é? Aonde? Te compra da internet Tem figurinha para vender tem álbum tem tudo aí de 242 da onde que você é ele? isso eu compro da internet não é aqui do campo? não é do campo? não vem da Alemanha tem aqui de Minas Gerais tem desenho quem é você menino? faz que nem o Naruto que fica super poderoso passa que você vira o Naruto deixa eu ver se eu consigo multiplicar vai que legal qual que é a tua preferida Maria? não é dos oito anos eu tenho um monte de campo aqui também aqui é do L desenho de Naruto adicionado o Naruto em si mesmo aqui ó de Death Note também o que que é esse? esse daqui eram os começos do canal do Gatipu era o começo do canal do Gatipu Gatiparate que sorte que coringa bebe 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 olha lá o coringa se deu bem por quem que você tá? uma arlequina? muito obrigada chegando aqui eu não creio que é você mas leva lá cuidado pare com isso que nós queremos filmar os unicorninhos querem um abraço teu eles são teu fã sabia? que bom não sabia é são um voto você não vai dar uma machadada em nós? não eu gosto da família do Gatiparate eu sou do bem ah muito mas eu achei que ele poderia ser algum inimigo estou pronta para atacar mas sabe que tiraram minhas asas mas como elas se regeneram estão aqui de volta ah muito bem Manuela então aqui é Alice Maria você é Alice? não eu sou Maria eu sou caralho zero 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 ai caralho 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 Que linda! Que linda! Meu Deus do céu! Estamos todos loucos! Olha aí o Zona de Aranha! Sai daí! Peraí! 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 Meu Deus do céu! Estamos todos loucos! Olha aí o Zona de Aranha! Sai daí! Você não tem mais nada! Você não tem mais nada! Você não tem mais nada! E você não tem mais nada! Não tem mais nada! Como é que é o nome dele? Oh! Sabia que o ronar não é uma coisa de... Eu estou trabalhando! Olha aqui! Hoje algo me disse que... Né? Não tem outra porta aí! E agora, quando eu perguntar você? Vai virar, tem um jeito de cuidar de mim Vira para trás com essa raiva ali É, é justo, né? Aquelas meninas, não tem nem o que olhar só ficam olhando no celular? É, né? Não, a gente está com a mesa com o celular Oi? Olha lá! Aqui! É, hoje... É, verdade Gostei! Ah, o primeiro que vem, olha Ai, que feita! Bem boa! Esse aqui, olha é a verdura Esse é o nosso supermerc Que prazer! E aí 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 E aí